A minha sugestão de hoje é que vocês assistam o filme da Visita da Casa do Alexandre Mascarenes. Ele nos deixou no último domingo e era um colecionador de arte popular, conhecia muito sobre arte popular e sobre o universo das artes no geral. Uma perda muito grande para uma pessoa tão jovem, mas que com certeza nos anos que viveu, tirou da vida tudo o que pôde. Agora, depois de uma semana, eu já consigo ver com um pouco de alegria e lembrar dele com esse diferencial dele, essa energia para as coisas brasileiras que eu acho que é muito importante nesse momento nosso. É a minha homenagem a ele. Esse filme que vai ficar como um registro de uma pessoa tão bacana e tão multifacetada. Gente, hoje a gente está em Tiradentes fazendo um tour aqui super bacana, né? Com as oportunidades de conhecer muita coisa bacana demais. Gente, gente sensacional que vocês vão ter a oportunidade de conhecer o Alexandre que vai se apresentar para vocês. E essa casa que eu tive a referência pelo meu filho que esteve aqui num evento no ano passado, nós tivemos na Semana Criativa e ele recebeu algumas pessoas. E o meu filho falou, mãe, você não pode deixar de ir lá, porque é uma oportunidade de conhecer o Alexandre e a casa, né? Que, como eu sempre falo, se misturam. Isso. Então, Alexandre, eu queria que você se apresentasse para nós, para a gente começar aqui a falar das suas coisas, que eu estou, assim, me segurando aqui para te perguntar uma série de coisas, porque eu tenho ido em muitas casas, mas aqui eu estou vendo muita coisa inusitada, no sentido, assim, de diferentes mesmo, que eu não vejo em outras casas. Então, eu quero te perguntar como é que é o seu olhar, o que é que te atrai. Então, assim, se apresenta aí primeiro. Bom, eu sou o Alexandre Mascarenhas, minha formação é em arquitetura, né? Eu sou arquiteto e músico, toco flauta transversa, um pouco de piano e tal. E hoje em dia eu trabalho com projetos e trabalho com projetos de restauro e obras de conservação e restauro. Então, eu fico entre, eu transito entre Ouro Preto e Tiradentes, né? Ouro Preto é onde eu trabalho, onde eu tenho praticamente a minha vida de trabalho mesmo. Profissional. A vida profissional. É profissional tanto na parte acadêmica, no curso de conservação e restauro, que eu sou professor. E também a maioria das obras que eu fiz na área do restauro dos projetos, além de Minas tem outros lugares, mas o Ouro Preto também tem algumas coisas bem interessantes. Os projetos lá da Matriz Nacional de Conceição e sempre também atuando junto com ex-alunos, né? E aqui, principalmente, então, fazendo projetos em áreas tombadas, acabei praticamente virando quase que um especialista, depois de ter construído essa casa aqui em Tiradentes. Ótimo. Então, foi até bom, porque agora eu tenho executado muitos projetos de casas, de residências em Ouro Preto, na área tombada, ali no Centro Histórico, como também alguns clientes que já têm casarões que querem dar uma atualizada, uma modernizada na parte interna, etc. Porque já que a gente tem que manter, preservar as fachadas, igual eu tive aqui que manter, também tive que criar uma fachada que... Dentro de um padrão? É que respeitasse a arquitetura da cidade. Do entorno, né? Uhum. Mas, pelo menos internamente, a gente já pode dar uma brincada, né? Uhum. Então, eu trabalho praticamente com arquitetura e com restauro. Uhum. É, você trabalha com arquitetura e desenvolver um olhar muito abrangente, muito permissivo, que eu acho interessante, porque você aqui tem olhar para várias, permissivo, bem numa esfera bem especial, porque é tudo escolhido com muito primor. Mas, assim, é difícil descrever essa casa, né? Porque a gente vai de um cavalo de carrossel a uma mesa... Eu vou chamar ela aqui de Niemeyer, porque é bem... Uma cadeira da Alina Bobardi, duas aqui que eu nem sei falar, que eu estou sentada aqui achando um luxo, nós dois. Anos 70, né? É, anos 70. Ali também você tem dois exemplares maravilhosos. É o Sérgio... Aquela mesa é Sérgio Rodrigues. Também. É, aquela mesa. E essa também deve ser. Também. Se não for, é para o objeto. É dele. É dele, é. E esse móvel, que também é um luxo com essas duas gavetinhas. É, bem interessante mesmo. O tamanho dele, muito horizontal, né? É, muito bacana. E, assim, a casa também tem uma ordem, ele já falou aqui que ele tem mesmo essa coisa de ordem maravilhosa. E, assim, eu não... Eu quero que você me fale, se você conseguir descrever, como é que você garimpa? Qual que é o seu olhar? Porque eu não consegui pegar aqui uma... um mote, vamos dizer assim, para eu poder falar da sua casa. Como é que você... Qual que é o seu olhar? Vamos ver se você sabe descrever. Pois é, eu também, para mim, é assim, eu sempre falo que eu sou... os meus amigos falam que eu sou barroco. Ah, eu acho que ele é barroco modernista. É. Porque barroco é aquele que tem horror aos espaços vazios, né? Então, vai... vai colocando todas as rocárias. Eu tenho que falar mais um, eu tenho que falar mais um. É. Estão falando de rocárias, de pinturas, mas aqui, pelo menos, a gente está... eu vou inserindo mobiliário moderno, que é a minha paixão. E a arte popular brasileira, que é outra paixão minha, maior ainda. Então, na verdade, quando eu fiz o projeto dessa casa, eu fiquei dois ou três anos antes comprando todo o mobiliário. Eu fiz o projeto dos espaços... Para as coisas que você já tinha. É, dos sofás, das cadeiras, dos bancos e estantes, até as camas, né? Cama Sputnik, cama também dos anos 50. Então, eu praticamente moldei o projeto de acordo com as medidas do mobiliário, que eu já tinha. Então, isso foi até muito interessante, porque até então eu só tinha realizado projetos para os meus amigos e clientes. Vendo o terreno e vendo e conversando com eles para descobrir o programa de cada família. Sim, de cada família, vamos dizer. E, além disso, também respeitar a história de cada família. Eu não gosto de impor muito estilo para quem eu trabalho. Eu gosto que eles tragam coisas deles, móveis ou cadeiras ou objetos que... Que te direcione, te dê uma luz do que você vai fazer para eles. E que eu vou, depois, vou implementando, completando com outras coisas, mas sempre utilizando objetos pessoais de cada um. E aqui, então, na verdade, é quase uma instalação. Aqui eu faço parte do meio, né? Então, tem essa quantidade de objetos, de arte popular. Também sou fã de arte modernista e arte contemporânea. Então, misturar, igual você comentou, um carrossel, um cavalo de carrossel, um Emeric Maciê, um Fernando Luquezzi, ou peças da arte popular do Piauí, por exemplo. Então, eu acho que essa mistura, eu acho que tudo é válido, tudo é possível. E se você tiver esse olhar bem clínico, e tiver um foco, que apesar de que de casa tenha muita informação, eu acho que eu consigo dar uma organizada na... Não, você tem uma... Aqui tem uma organização, mas ela é só sua. Eu queria que você falasse, porque me chamou muita atenção, sobre o Mao Tse Tung, que é um personagem que, pra nós, né, representa poder e... Autoridade. Autoridade, tragédias, né, assim, uma linha dura, muito grande. Morreu muita gente, né, nas sequências. Nossa Senhora, é, conseguiu ficar com o país fechado durante... Décadas e décadas. Enquanto ele não morreu, o negócio não... É, não abriu. Não abriu. Então, eu queria que você falasse aí do trabalho, que você já me explicou aqui, eu queria que o pessoal soubesse como é que é. Não, é... Assim, eu sou apaixonado pela arte nacional nossa. Então, aqui eu tenho raros, assim, elementos que eu jogo, que são de fora, mas que também tem a ver com a minha índole, com a minha questão de viajante. O arquiteto, independente do lugar, ele pode estar numa vilazinha no interior de Minas ou numa capital, ele é viajante na arquitetura, ele se interessa por escultura, por pintura, por paisagem natural, né, então... E esse elemento aqui, então, são... do Mao Tse Tung, é bastante interessante, que era um painéis que ele mandava bordar. Então, são... são bordados à mão. Os anais, eu já olhei lá. Banners, né, que ele fazia. É, são painéis que ele colocava a sua mensagem política nesses banners, então ele mandava, é construir caixas de madeira com vidro e distribuíam esses painéis com informações políticas, né. Era a propaganda, né, então os ditadores, você sabe, são praticamente as pessoas que criaram a propaganda, né. É, é fantástico, assim, o design, né, dos anos 30, 40, 50, né, lá na União Soviética também a gente tem um design incrível, né, não só para arquitetura desse período, como também nas artes plásticas. Então, é um material que era utilizado, eram tecidos banhados em chá e que depois eram... Um tecido. Um bordado. Um bordado de tecido, é. Gente, interessantíssimo ser uma propaganda, quase que podemos chamar de uma propaganda eleitoral. Eleitoral não, porque é uma propaganda de um ditador, né. Então, assim, o personagem do Mao Tse Tung virou um ícone, né, até assim na decoração, ele é altamente explorado. Eu na minha casa tenho o meu lá e não abro mão dele, que eu acho lindo, mas não tão poderoso assim e não o original de uma campanha. Fantástico isso. Fantástico. Fantástico. Às vezes a gente fica com um pouco de receio, não, será que eles vão achar que eu sou, que eu tenho a ver com a questão da política? Mas eu acho que isso já virou, isso para mim, uma peça de arte. É arte? Não, e está tão bem colocado que você chega ali no meio disso aqui, como é que ele está absorvido pelas outras coisas? Olha, fantástico, viu, gente? É a superação do não formato, né? Aqui a gente tem, não é isso, Alexandre? É verdade, flexibilidade total. Flexibilidade total. Isso eu acho fantástico, porque eu acho que a gente tem que ter liberdade, sabe? Liberdade total. E dentro da casa da gente, então? Ué, se a gente não for fazer, imagina os outros, então, né? E ali você tem também um aleijadinho ali com uma cara de um... Um profeta. De um profeta, que eu achei fantástico também. Isso eu até ganhei de duas ex-alunas minhas que trabalharam em Congonhas com uma profissional. Estava começando a fazer alguns moldes dos aleijadinhos. A gente tem aquela história de tirar o profeta e colocar. E aí, como eu sou especialista em suco, em cópias de gesso, em escultura de gesso, então elas me presentearam como uma cópia do profeta Joel. Ah, eu ia te perguntar se você sabia qual que era o Joel. E aí, eu resolvi colocar numa... Ficou muito bom. Esse mármore, porque... Ah, eu ia falar, você pôs num acrílico? Não, num mármore, sabe? E ainda mais essa parede que eu deixei propositalmente. É. A intenção foi realmente fazer essa parede toda com vigas de concreto. Ali são as marcas das réguas. Isso. Muito legal. E além das marcas da construção, tem também rabiscos e telefones, que às vezes algum pedeiro estava na obra, recebia, anotava com o giz do telefone da pessoa e deixei. Ah, está ali. Está ali. Você não limpou, não é? É a história da... Da construção. É da construção. Os pedeiros estavam aqui, as marcas. Eu falava, vai que eu preciso desse telefone um dia. Que ótimo. Eu vou tirar a escultura, ligar para a pessoa. Fala que eu tenho que ter uns 10 anos e ainda é seu, né? É, isso aí. Um carpinteiro, um terreiro. Claro, claro. Eu acho interessante. Oi, gente, só aqui para eu falar um pouco da arquitetura também. O telhado aqui é uma coisa que a gente vai mostrar. Ele é maravilhoso. Ele é todo feito com madeira de demolição. Mas não é essa demolição que você vê aí hoje não, viu, gente? É a demolição mesmo, né? Que tem uma policromia super bonita, né? Está muito interessante. E que fez também dar um pé direito aqui, central, muito alto, né? As vigas laterais também estão muito interessantes porque elas estão encontrando com essa coisa da demolição, que quer dizer uma história. Então, assim, são tantos detalhes que é difícil de descrever, tá? Outra parte muito interessante depois também que eu quero que chame atenção é a cozinha, porque eu gostei muito do jeito da bancada da pia, que também vai na mesma linha do concreto. Adorei que ele puxou ali para guardar alguma coisa, um engradado com rodinhas. Então, assim, são... São coisas brutas. É, mas assim, harmônicamente... Aquele painel está pintado na parede de bolas? Aquele é um... É a lavíria hidráulica, que eu encomendei as cores das bolas e os tamanhos, né? Com quatro cores, uma cor... Gente... E aí fiz essa faixa para marcar um pouco a cozinha. Olha que coisa mais linda. Eu achei que ali tinha um pano, um pano ou uma tela pintada. Eu não cheguei ali perto, né? A casa está lindamente enfeitada para nos receber com palmas, que são flores que ficaram em desuso, porque tudo na decoração tem moda. E elas ficaram em desuso muito tempo e agora elas estão no auge na decoração de novo. E elas têm uma elegância ímpar, né? Porque elas são muito alongadas. Eu sou contra tudo que é da moda. É. Então eu gosto de usar as coisas. Para mim não tem idade. Atemporais. Eu acho que tem que ser coisas atemporais. Os móveis aqui são todos atemporais. Daqui a 100 anos ainda vão estar super bacanas. A arte popular não tem erro. Concreto não tem erro. Bruto, madeira também bruto não tem erro. Ladrilho também acho que não tem erro. Ainda mais que a gente é mineiro, né? Nossa. A gente gosta de madeira, ladrilho. Ah, e aqui também, gente, tem uma passagem do chão, da tábua, que eu nem sei quantos centímetros tem essa tábua. Socorro, quantos? Na verdade, essas tábua também eu demorei um tempo para comprar, porque eu fiquei esperando as mais largas chegarem lá na madeireira, que vinha lá de Mato Grosso. Então elas têm assim de 10 a 15 metros de comprimento, com de 40, 60, 70 centímetros de largura. Gente, vocês escutaram isso aí? Então eu fui... 10 a 15 metros de comprimento. Surreal. E outra coisa, ele passa aqui, a mesa tem dois pés na parte de madeira, e dois pés na parte fria, que é um ladrilho hidráulico também muito lindo, tá? Muito lindo, que tá fazendo toda a diferença aqui. É verdade. Né? Um charme. Alexandre, agora me fala um pouquinho da sua ligação com a música. O papai, ele é compositor, né? Então, assim, eu praticamente passei minha infância dentro de estúdios de gravação, com meu nascimento, gravando músicas do papai, e o pessoal lá é do Clube da Esquina, entre outros, do Rio de Janeiro. Então a gente, praticamente, recebendo essas pessoas em casa, né? Então a gente foi muito estimulado, porque a mamãe também é uma pessoa super antenada, e muito filha de português mesmo, né? Então a mamãe sempre gostou de arte, de todos os tipos de arte. Então ela sempre, desde criança, queria que a gente tocasse alguma coisa, soubesse algum esporte e não sei o quê, né? Então, aí acabei começando a tocar flauta transverso, né? E aprendi algumas coisas de piano até com meu pai mesmo. E ali em casa, confesso que com o passar do tempo, a gente que não faz, não toca direto, não pratica. Acabei esquecendo muita coisa, morro de dó de ter esquecido muita coisa. Mas a flauta eu toco praticamente de ouvido, então, pelo menos a flauta eu toco muito aqui em casa sozinho, coloco umas músicas, e vou aqui pra varanda, toco aqui, e adoro atrapalhar as missas do padre aqui da igreja, São Francisco, aqui, sabe? São Antônio, é. Eu não falei que aqui a gente tá atrás da matriz de São Antônio, muito próximo, é o segundo lote depois da matriz, tá? Ô, Alexandre, só mais chamar uma atenção aqui, as carrancas. Essa é uma carranca da Lia das Carrancas, e a Lia das Carrancas ainda é viva, mas ela não tá executando já há muitos anos, então é uma carranca de três lados, e que eu acho muito... De três? É, são três caras, sabe? E aí, uma coisa muito interessante, que o meu avô, meu bisavô, ele tinha um desses flutuantes, né, desses barcos que subiam... Ele era proprietário? O Rio São Francisco, e na casa dele, minha avó comentava que eles tinham um... O povo parava, e aí, pra ter algum assunto na cidade, ele criou tipo um zoológico, então tinham onças e bichos, assim, selvagens, lá nessa... Na propriedade deles, que eles recebiam, as pessoas passavam ali o dia, e depois voltavam, né, pro barco, pro vapor, e depois subiam. Então é uma ligação com o Pirapora, que eu também gostei a lembrar, mas é uma coisa muito nossa, né? Isso eu ia falar, gente, a carranca também é uma coisa tradicional, né, de Minas pra cima, né, com... Era através dos vapores, né, que subiam pra... Pro Nordeste. Até o Oceano. E é uma coisa muito marcante, com muito folclore, com muita história, que é muito interessante, né? Às vezes as pessoas têm medo, porque carranca tem aquela coisa... Pesada. Pesada, né? É, mas ela é pra proteção, né? É, exato. Ela é pra proteção. Muito bacana, Alexandre, você ser professor, porque com essa carga de conhecimento, você poder passar um pouco disso aqui pros alunos interessados que queiram absorver um pouco, é muito importante. Inclusive, quando a gente faz viagens com eles aqui em Tiradentes, eu até trago eles aqui, a gente toma uns vinhos, umas coisinhas... Eles devem adorar. Eles devem adorar. Um pouco, é, outras, é, abre a cabeça, tranha pra outras coisas, né? Acho interessante. Essas possibilidades de ver outras coisas, né? É. Eu não falei dos santos, dos, dos... Você tem um crucifixo bonito, tem ali também uma coisa de... Ah, um castiçal. Um castiçal maravilhoso, com trabalho de madeira maravilhoso. E mais um milhão de coisas, gente, que vocês vão poder ver aí na nossa filmagem. Olha, mais um trabalho aqui, mais uma visita concluída e mais um obrigado por você nos mostrar e deixar a gente conhecer esse seu espaço, que é tão seu e que é tão importante que a gente mostre que a gente, não só pela curiosidade que as pessoas têm pelas casas dos outros, porque você sabe que isso é uma coisa real, né? Mas pelo que você tem pra oferecer com essa coleção sua aqui. Amém. Bacana. Eu também, eu adoro ficar andando pelas ruas e ficar vendo pela... Janela. Pela janela. Então eu, na verdade, tenho que estar acostumado com isso, porque eu faço isso. É. Então eu gosto de ir na janela e ficar olhando pra ver o mundo de cada um, né? Cada um tem o seu. Mas, Alexandre, eu vim aqui em Tiradentes passear, eventualmente passar uma noite e tudo, e eu sempre fazia isso, naquelas cortinhas, assim, eu ficava, meu Deus, que vontade, que vontade de conhecer essa pessoa aí. E esse programa tem me possibilitado muito isso, porque eu... Puta, que maravilha, né? É, eu falei que eu sou uma pessoa super realizada. Eu sei... Delícia que deve ser ver isso. É, não, e assim, nas viagens eu sempre falava com o meu marido, ai, que vontade de poder conhecer uma pessoa em cada lugar. Quem sabe até vou chegar aí, né? Ah, mas a gente consegue. Por exemplo, eu tenho um caso rapidamente, que é muito interessante, tem um quadro aqui, é tudo em função desse quadro. Com esse meu, essa coisa de andar pela cidade e ficar olhando os interiores, numa dessas, em Olinda, tava até lá pela Fedearte, aí eu comecei a ver que várias pessoas das casas tinham um quadro de um mesmo artista, que me lembrava um pouco o João Câmara, aquela do Reinaldo, etc. Aí eu falei, gente, o que que é esse pessoal? Aí eu bati numa... Das casas. É, tinha uma menina, ela falou, ô menina, chama sua mãe lá. Aí ela foi correndo, chamou a mãe, falou, quem que é esse artista? Eu falei, esse aqui é até um cunhado meu, o Delano, casado com minha irmã, mas ele falou assim, eu tenho um, tem poucos, poucos anos, ele morava em frente à casa do João Câmara, e aí ele falou, será que você pode me dar o telefone da sua irmã? Aí eu falei, ah, te dou, e a irmã já é uma senhora de idade, seus 70 e poucos anos, arquiteta, e aí eu liguei pra ela, nossa, eu queria conhecer a obra do Delano e tal, ela falou, ó, vem cá, e marcou comigo, e eu no dia seguinte, eu ia pegar um avião cedo, aí marcamos lá oito horas da manhã, cheguei na casa dela, fiquei assim, alucinado, que é uma casa também aberta, com aqueles painéis gigantescos do Delano, e ela viu que eu tava tão fascinado, aí eu falei, nossa, como é que a gente consegue adquirir uma coisa e tal, ela pegou um quadro do lado da parede, falou, você gostou desse? Eu falei, nossa, esse é maravilhoso, mas quanto é que é, porque o Delano, eu falei, não, você pode levar, eu não acreditei, eu falei, não existe isso, não, isso não existe, não, você tá falando, serve, não, isso aqui você pode levar, eu tô vendo, eu tenho certeza que você vai colocar na sua casa, a única coisa que eu quero, é que você mande uma foto pra mim, lá da sua casa, da sua casa, com o quadro, eu não tenho e-mail, vou te dar meu endereço, você vai mandar aqui por carta, cara, olha que fantástico, eu saí com o quadro, fui direto pro aeroporto, que é aquele que tá ali atrás, ali da, aquela figura, é incrível, nossa, eu até repito, porque são, assim, eu acho a sintonia foi tão incrível, minha, com ela, com todo aquele espaço que eu tava, vivenciando, que a pessoa tirou da parede, o quadro me deu, pra levar, inacreditável, né? Muito legal, muito legal, uma bela história, né? E pensar que ainda existem pessoas, assim, com um sentimento, Exatamente. Ela sentiu em você um interesse real, assim, afetivo. E totalmente despachada, Exatamente. Desprovida, né? Muito legal, nossa, Alexandre, uma história super bacana, você tá de parabéns, eu queria ser, eu queria ser sua aluna. Imagina, não sei se eu sou, eu nunca, nunca me vi, né? Mas não sei se eu sou, assim, também tão sensacional, assim, mas a gente tenta, né? Você sabe o que eu acho? Eu acho que a gente aprende muito com quem tem história pra contar, né? Então eu acho que isso. Parabéns por ser professor. Obrigado. Tá? Muito obrigado por nos receber. Obrigado, né? Foi um prazer que tá com a turma toda aqui em casa. Ah, obrigada. Ótimo. Tchau. Tchau.